NERDURA Toda uma vez que a gente pegava o papo e mama lá Olha seu amiguinho Tinha um machinho de 5 meses NONAAA Nossa, mas ele era muito chuchoso A gente olhava assim de longe Ele tava assim, tipo tinha as gradinhas Ele tava lá na ultima Ele ficava olhando ai latino Aí você ia perder e ele ficava Aí você ia fazer carinho do lado e ele não queria Queria carinho só nele Aí ele ficava chamando ai latino Aí você ia fazer carinho dele e ele ficava lá Todo parceiro Onde vovoda? 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 Ela quer algo mais Onde vovoda? Onde vovoda? Não, por favor, devem ir Aí você vai se E depois